O evento aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. A conferência é uma promoção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. São sete eixos, e entre os eixos, um deles também é fortalecendo os conselhos de direitos. Então hoje é uma conferência que veio para conferir aquilo que nós temos e aquilo que nós queremos para a nossa cidade. O objetivo é avaliar e propor diretrizes para a implementação de uma política da criança e do adolescente mais eficiente no município. O palestrante convidado foi Edson Seda, que participou da redação do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem vários livros publicados sobre o assunto. O pessoal está fazendo muita ênfase nos direitos, mas não há direitos sem deveres. O que nós temos que passar para a população infantil e juvenil e para os adultos também é essa questão, os deveres que eu tenho comigo mesmo, com a minha família, com a minha comunidade e o respeito ao outro, a cordialidade para viver num mundo civilizado. Então a minha experiência, que vem desde quando foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente e desde a época anterior a essa, porque eu sempre fui advogado federal, hoje eu sou um procurador aposentado, é exatamente um esforço para no século XXI construir esse tipo de coisa que faz bem para a pessoa e faz bem para a sociedade em geral.